Hoje eu comprei 88 tomates e estão dentro desse pacote. Como assim? 88 tomates desidratados, cebola desidratada e alho estão dentro desse pacote. Que equivalem a duas latas de molho, ou seja, equivale a 6, 700 depois de preparar. E como que nós preparamos isso? Coloco óleo na minha panela. Esse é o meu jeito especial de fazer, mas você pode ter o seu jeito de fazer. Coloquei tempero e coloquei um litro de água, seguindo o modo de preparo que está na embalagem do produto, na minha panela. Depois, quando essa água estiver fervendo, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 125 gramas de tomate desidratado da quinoa. Adicionei, vou mexendo, vou mexendo, até que esse molho fique na textura desejada. Olha isso aqui, gente. Como que está isso aqui? Delicioso. Olha aqui a textura desse molho. Que delícia. Depois que está pronto aqui, o que a gente faz? Cozinhou a nossa massa, que é barila, aquele macarrão italiano delicioso. Agora nós vamos colocar o nosso molho no prato, na nossa massa barila, deliciosa. Aí vai a gosto do cliente, né? Quem gosta de muito molho, quem gosta de pouco molho. Esse molho também é importante fazer para lasanha. Você pode fazer o seu tomate sem pele, sem semente, do jeito que você quiser. E depois você acrescenta 100 gramas do tomate desidratado por litro de molho. Para quê? Para dar essa textura no molho. E você não cortar lasanha ou comer aquela massa e ficar aquela água no final. Então ele é muito bom para dar consistência ao seu molho. Colocamos o nosso queijo parmesão e finalizamos com uma folhinha verde para dar um toque especial. Agora para fazer lindo, bonito, o melhor é você fazer.